E quando a gente pisca, dia quarta-feira, dia de quarta-séries aqui no canal Ler Até Amanhecer, eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou trazer uma indicação, tá? Uma indicação feita pela Maria Júlia, que pediu pra que eu fizesse a série Até Que o Crime Nos Separe. Essa série, ela é extremamente interessante, está disponível na Netflix em quatro episódios e ela tem uma ligação ali que muita gente vai fazer a conexão, então, com a Suzane Von Richthofen. Todo o processo de investigação foi antes do ano 2000, então nós vamos falar de uma investigação aí que aconteceu nos anos 80, mais precisamente em 1985. Então nós vamos ver como funcionava ali as investigações na década de 80, que é bastante interessante, e como depois com os exames de DNA várias provas ali foram questionadas, algumas coisas ali foram guardadas e testes foram feitos, como é o caso de uma marca, de um pé. As coisas consideradas ali um pouco rudimentares podem ter um excelente, mas um excelente resultado também. Então, fica comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Também verifique que tem inscrição, tem sininho de notificação e me segue. Você sabe onde, no arrobaJoyceRodriguesOficial, por lá, eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo. Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Vinheta. Eu poderia dizer que essa história, ela começa, né, de verdade, em 1985, numa cidade chamada Bedford, na Virgínia. Mas eu não estaria sendo assim, do tão fiel à série, porque toda e todo engendramento dessa coisa toda, ela começa basicamente no Natal, ali por volta, né, do final do ano de 1984. E pra gente entender como tudo isso funciona, nós vamos ter que conhecer um pouco aí, como eram as pessoas que futuramente seriam vitimizadas. Seriam vitimizadas, precisamente, no dia 30 de março de 1985. Novamente, o 30 de março. Enfim, através deles, nós vamos chegar, então, na Elizabeth Hanson, que vai ser, então, uma das participantes, né, uma das pessoas que vão participar do fim do casal. E é, sim, a filha do casal. Por isso, tanto aí, ligação com o caso da Suzane. Ela era a filha mais nova desse casal, e de um motivo, de uma forma, ali, muito especial, e levando, assim, a ter uma diferença de idade bem grande entre os seus meio-irmãos. Então, vamos tentar entender como esse casal, aí, ele surge, tá? Um casal que, mesmo ali, se tratando da Virgínia, eles tinham vários traços, ali, de pessoas inglesas, e gostavam, meio que, de uma cultura um pouquinho mais inglesa. Nancy, né, que, então, é a mãe. Vamos colocar aí a mãe dessa história. Ela era uma mulher que ela tinha, na cabeça dela, um senso, ainda, meio que, uma coisa meio britânica das ladies. Inclusive, esse negócio de Lady Esther, era uma coisa que ela carregava pela parte, ali, materna da família, porque uma das parentes dela, do lado materno, teria sido a primeira mulher a fazer parte do parlamento inglês. Então, ela ganhou, aí, né, essa graça, aí, ou ganhou, aí, esse título de Lady, e ela utilizava, obviamente, essa questão toda de ser a Lady Esther nos Estados Unidos, então, na Virgínia. E ela vai ter um primeiro casamento. No primeiro casamento dela, ela vai ter dois filhos. Não é falado na série quais foram os motivos da separação, se ela ficou viúva, ninguém sabe. O que se sabe é que ela acaba, então, se separando, ficando, ali, solteira, e, futuramente, vai conhecer o Derek. O Derek, ele teria nascido na África do Sul, mas ele era canadense. Ele também já tinha sido casado e tinha três filhos. E, aí, os dois separados, eles acabam se encontrando, acabam, ali, se apaixonando. Inclusive, o Derek, ele é descrito pelos membros da família, pelos filhos e por todo mundo, ali, ao redor, como sendo, ali, uma inspiração, tendo as suas inspirações, ali, todas, no Winston Churchill. E ela, né, com aquela coisa toda de Lady, então, o pessoal colocou ali que era como se você pudesse ver, né, a Lady Astor se apaixonando ou encontrando o Churchill. Então, eles tinham toda essa questão de pose, de ser pessoas apropriadas, eles tinham toda essa... Vamos colocar um pouquinho de arrogância? Podemos chamar, aí, de arrogância em relação a outras pessoas, em pessoas serem inapropriadas pra se misturarem com a família deles. Eles tinham isso muito forte, principalmente, a Lady Astor, né, que ela gostava muito de usar esse nome, que era a Nancy, e eles moravam numa cidadezinha, na Virgínia, chamada Bedford. Depois, eles vão pra um local, também, ali, na região, que era uma casa, um pouco, assim, mais afastada. Eles gostavam de manter um pouco a privacidade. Porém, a Lady Astor era muito conhecida no lugar, ela chamava muita atenção, e não era por menos, tá? Ela tava sempre com roupas extravagantes, ela tinha um jeito, ali, um pouco, é, britânico demais, de repente, ali, pro local onde ela estava. E Bedford era uma cidade muito tranquila, muito calma, onde as pessoas se conheciam, se cuidavam, basicamente, uns dos outros, e a família dela, também, por parte de pai, eles eram como se fossem, ali, barões do tabaco. Então, essa questão toda de viver cercada de criados tinha sido uma realidade pra Lady Astor, então, ela teria ficado muito tempo, ali, sendo cercada por muitos, né, empregados, e fazendo, né, todo mundo fazendo tudo pra ela, só que parece que, depois que ela se casa, né, então, com o Derek, o seu segundo casamento, as coisas parece que não foram assim tão bem. Ela já não tinha mais o mesmo estilo de vida, de repente, não tinha mais o mesmo estilo de grana, ou, pelo menos, era isso que as pessoas pensavam. E desse casamento, então, o fruto desse casamento foi uma garotinha chamada Elizabeth, né, e a Elizabeth, ela era 10 anos, ali, mais nova do que o meio-irmão mais novo dela, então, ela tinha uma diferença de idade, ali, relativamente grande. Sendo ela a caçula da família, ela era muito popular na cidade, todo mundo gostava muito dela, e, conforme ela foi se tornando uma adolescente, ela gostava muito de vestir preto, usar o cabelo arrepiado, e também tinha, meio que, um espírito livre, então, ela, diversas vezes, foi mandada pra internatos, uma coisa, também, que é, né, um costume um pouco mais, ali, britânico, mas ela foi mandada pra Inglaterra, ela foi mandada pra Suíça, ela foi mandada, ali, pra uma quantidade grande de internatos, inclusive, é relatado, também, né, vai ser relatado um pouquinho na frente, mas eu já vou trazer pra vocês, o último internato que ela teria ficado, ela teria se envolvido em algumas confusões, ela, basicamente, assim, ficou um ano, né, fora do internato, mesmo o internato sendo pago, e a família não sabia o que estava acontecendo, e, pelo que eu entendi, também, nem procurou saber. Ela teria se juntado, ali, com a amiga, viajado muito, e adquirido, ali, vícios em substâncias ilícitas, tá, então, ela tinha isso muito forte, essa questão das substâncias ilícitas, teria ficado devendo, ali, pra algumas pessoas, e isso fez com que a família, então, tomasse uma atitude que foi trazer ela de volta pra casa, e ela era uma menina muito querida, mais uma vez, os irmãos, ali, gostavam muito dela, e as pessoas ao redor, também, ela tinha muitos amigos, então, eles decidem trazer ela pra casa. Bom, depois, né, que tudo isso acontece, provavelmente, o Derek, porque o Derek, ele é descrito, também, como sendo uma pessoa metódica, que gostava das coisas de forma muito correta, começaram, ali, a tomar conta de tudo, com quem ela se envolvia, os amigos, pra onde ela ia, se ela realmente estava frequentando as aulas, e, segundo a Elizabeth, e também outras pessoas da família, a Nancy, né, a mãe, então, de Elizabeth, ela tirava toda, quase toda, ali, a privacidade que a filha dela tinha, inclusive, fazia visitas na universidade, onde ela estudava, né, na Virgínia, em horas, assim, totalmente ali fora, né, do esperado, pra ver, de repente, se a filha tava fazendo alguma coisa. culpou ela, de maneira nenhuma, acho que é uma atitude, inclusive, muito bem aceita, uma vez, né, que, sozinha, ela não era muito confiável. Porém, as pessoas que estavam ao redor, vizinhos, pessoas ali, que viam a área e toda a dinâmica familiar, eles percebiam que eles se davam muito bem, então, eles percebiam que a Elizabeth tava sempre com a mãe, tava sempre com o pai, eles pareciam sempre estar se divertindo, uma atmosfera bem tranquila, bem suave, mas, eles também percebiam o quanto, né, o quanto a Elizabeth, ela se parecia muito com a Nancy, e a Nancy, ela tinha uma questão toda com controle, ela era uma mulher controladora, e, de repente, vendo aí os comportamentos da filha, ela tem aí aflorado um pouco mais essa questão toda de controle. 20 anos de idade, então, a Elizabeth, ela acaba indo pra universidade, ela vai pra faculdade, ela já tava ali num programa, eles falam programa de calouros, que é quando a pessoa acaba entrando na universidade, se familiarizando com a faculdade, com as matérias, e também sendo escolhida, vamos colocar assim, por alguns grupos, né, grupos como se fosse aí, grupos pra repúblicas, grupos ali estudantis, e eles teriam escolhido ali, um grupo de pessoas extremamente inteligentes, pra colocarem todas ali juntas, então, fazendo assim, uma turma, e acabam escolhendo a Elizabeth. A Elizabeth, ela era, de fato, uma garota extremamente diferente, ela era muito inteligente, ela tinha um sotaque diferente também, ela tinha um sotaque mais britânico, ela tinha ali várias características que faziam dela quase uma contradição perto dos outros alunos, por quê? Primeiro, que ela era muito bonita, então, ela chamava muita atenção, e eles ali se intitulavam um grupo de nerds ali, né, totalmente viciados em estudar, essa coisa toda. Só que ela, além de ir muito bem e ser muito inteligente, ela também tinha comportamentos que os outros não tinham, como, por exemplo, viajar bastante, sair bastante, fazer diversas coisas diferentes dos outros, ter um pensamento ali todo, vou ser escritor, uma coisa meio espírito livre, e também tinha toda uma questão em relação às substâncias iristas, que era uma coisa que ela não conseguia ali perder, enfim, o vício. Ora, ela usava mais, ora, ela usava menos, mas sempre ali envolvida, né, com algum tipo de substância. Garotos, se apaixonavam muito facilmente por ela, então, sempre tinha ali garotos e garotas ali atrás dela, né, meio que assim, o tempo todo ela era bem assediada ali, o pessoal sempre queria uma chance com ela, porque ela era descrita como sendo uma pessoa muito legal, uma pessoa muito simpática, muito, né, com pensamentos ali, muito pra frente, uma pessoa muito estudada, então, todo mundo gostava muito ali da companhia dela. E o interessante nessa série é o seguinte, existem algumas pequenas, tá, pequenas partes ali, em que as partes, elas são dramatizadas, porém, grande parte da série, eu diria que quase 70% da série, é feito com o material original da época, então, a gente percebe como tudo isso aí que aconteceu, acabou sendo registrado em imagens de uma forma ou de outra, sendo ali imagens em vídeo, imagens em foto, não importa, mas tudo ali, você consegue ver como tudo aconteceu, incluindo julgamentos, o que me deixou, assim, muito feliz, porque é super legal assistir e tal, e a gente vê como é que foram aí, né, como que o desempenho aconteceu, e as caras de pau também das pessoas, é bem interessante aí de perceber, e meio que a série não poupa ninguém, tá, em relação a nomes, por exemplo, de pessoas que queriam assumir a Virginia, nos Estados Unidos, entre também outros tipos de interesse, porque depois vai surgir uma figura que era filho ali de uma pessoa importante, isso ainda nem apareceu, uma das pessoas que fazia parte ali do grupo da Elizabeth na faculdade, que era o Hans Soren, era filho de um diplomata alemão, uma pessoa totalmente desinteressante para as garotas ali que estavam ao redor, as pessoas diziam que ele era um pouco ríspido, que ele utilizava, assim, umas armações de óculos muito pesadas, e que ele era uma pessoa antiquada, enfim, todo mundo tinha adjetivos bem ruins ali para falar dele, até meio, né, complicado, mas que ele também era bem inteligente, mas ele vivia ali meio que perdido ali, né, naquele espaço, naquele local, e depois uma aproximação, da Elizabeth, que era uma mulher, né, muito interessante, era uma garota muito interessante, ela se apaixona, né, por ele, e os dois começam a ter um relacionamento, e esse relacionamento gerou uma grande estranheza em relação ali às amigas, os amigos, todo mundo que estava ao redor, porque eles meio que pareciam que não tinham nada a ver, eles eram um casal totalmente improvável, ele não era um cara interessante, destoava dela na beleza, nisso, naquilo, enfim, como se as pessoas ali, que de repente, não tem belezas equivalentes, não pudessem ter também o seu valor, né, também é uma coisa que a gente presta bem atenção, mas todo mundo, parece que tinha uma mentalidade ali, um pouquinho diferente, e lembrando, tá, os anos, 1984 para 1985, e coisas como essa, e até bem piores do que essa, aconteciam sim. Bom, tudo parecia estar fluindo bem ali na vida da Elizabeth, com o namorado dela, e toda a vida dela acadêmica, estudantil, e tudo mais, e a família estaria aí em casa, tinha passado o Natal, e no dia 3 de abril de 1985, a polícia de Bedford recebe uma ligação, e recebe ali também um endereço. As pessoas, como elas se conheciam no local, elas descobrem, então, que era da família Hanson, que eles estavam falando, então, eles vão lá, né, enfim, várias viaturas chegam no local, e quem acabou ligando para a polícia, disse que se tratava de uma cena, né, uma cena de crime, então, a polícia já chega, meio que assim, sabendo que o que encontrar não era nada bom, e as pessoas conheciam o casal, isso fez também, com que muitos policiais ali comentassem, que estava sendo falado, né, desse casal, do casal Hanson, e tudo isso ali, fez com que os policiais chegassem no local, entrassem na casa, para saber aí, o que tinha acontecido, e parece que eles haviam chegado, alguns dias depois, então, tudo teria acontecido no dia 30 de março, de 1985, e eles chegam lá, no dia 3 de abril, de 1985, então, já tinham os dias, né, que os dois estavam lá, sem vida, e o que a polícia encontra, quando a porta é aberta, não é uma cena muito interessante, assim, de ser, é detalhada, né, em minúcias aqui, o que eu posso dizer para vocês, para não comprometer o vídeo, é o seguinte, ambos estavam sem vida, e a casa, ela estava basicamente pintada de fúria vermelha, tinha vermelho por todo lado, era o chão da cozinha, tinha também pelas paredes, pelos móveis, tinha também um pouco do banheiro, tinha em vários lugares, assim, nada ficou, é, sem ter pelo menos ali um rastro, né, o rastro de sangue, e o casal em si, estava caído no chão, e tinha uma mesa posta, uma mesa para duas pessoas, o que mostrava também, que eles não estavam esperando visita, o Derek, né, o Sr. Derek, ele estava caído, entre a cozinha, e também a sala de estar, ali perto, próximo ali, a uma porta, então também ali a mesa, a mesa estava posta, estava cheia ali também, desse líquido vermelho, e eles começaram a perceber, alguns padrões estranhos, eles isolam, retiram, claro, ambos do local, e fazem ali as suas perícias, e descobrem que na verdade, o Sr. Derek, ele recebeu 36 golpes, né, de arma branca, famosa faca, e também teve o seu pescoço, ali aberto, tá, de orelha a orelha, e numa profundidade, também bem assim, bem grande, né, era bem fundo ali, a forma com que fizeram isso, ali no pescoço dele, e no caso da Nancy, teria sido um pouco pior, em relação, né, a essa parte aí, do pescoço, porque ela também, aconteceu a mesma coisa, com o pescoço dela, a pessoa que fez isso, com o Derek, fez com ela também, só que o dela, era tão profundo, que teve ali um policial, que diz que ela usava um cordão de ouro, grosso, como o dedo dele, porém, esse cordão de ouro, ele teria se acumulado, todo na traqueia dela, ela também tinha alguns golpes, ali, de faca, mas, ela estava ali, caída, né, um pouco ali, distante, um pouco distante, ali, do marido dela, e a polícia também verifica o seguinte, quando olha a cena, eles começam a olhar tudo, começam a coletar coisas, ali, que poderiam ter digitais, começam a olhar, para ver se tem, né, fotografa tudo, eles disseram que, na época, eles tiraram ali, em torno de mil fotografias, para ver se eles iam encontrando alguma prova, alguma coisa que ajudasse, porque eles sentiam que seria, uma investigação difícil, até porque, quem teria feito aquilo com o casal, também pensaram que, de acordo ali, né, com o trabalho do marido dela, e tal, eles também achavam que, eles poderiam ter inimigos, ou alguma coisa assim, e a cena, ela era tão complicada, né, no sentido de acabar chocando os policiais, que eles achavam, que teria sido fruto ali, do ataque de uma gangue, para vocês terem uma ideia, nunca ia passar pela cabeça de ninguém, que teria sido, uma única pessoa, né, e eu digo essa, uma única, com os dois dedos, porque na minha cabeça, ainda fica uma dúvida, mas enfim, foi, né, justamente aí, o que eles pensaram, teria sido, então, uma gangue, e começam ali, a fechar tudo, e pedir ali, né, fazer os pedidos, para começar a investigar a casa, abrir uma investigação, começar a falar com os vizinhos, testemunhas, coisas desse tipo, e eu achei muito legal, isso ser exposto, porque parece, né, quando a gente começa a falar, de casos nacionais, e casos internacionais, além dessa questão toda, de parecer, né, que a polícia dos outros, trabalha muito melhor, que a nossa, e comparações surgirem, também tem o seguinte, a gente também percebe, que assim como no Brasil, nem tudo acontece, no momento em que é pedido, né, no momento em que, o investigador quer, o responsável ali, pelo que está acontecendo, quer, e é o caso, por exemplo, de entrar na casa, então eles fazem um pedido, né, para um juiz ali, da região deles, de Bedford, para que eles consigam entrar na casa, e poder fazer tudo ali, que era necessário, dar uma mapeada na casa, coletar provas, esse tipo de coisa, a única coisa que eles teriam conseguido, fazer rápido, era liberar, tanto ali, a Nancy, como também o Derek, para que eles pudessem ali, serem enterrados, e nessa hora, quem une toda a família, e também acaba cuidando de tudo, tá, acaba cuidando do velório, acaba cuidando de toda a cerimônia, tudo que ia acontecer, é a filha do casal, né, a filha mais nova, a Elisabeth, os irmãos, então, chegam no local, parece que o namorado dela, o Jens, ou Jens, aí fica aí a critério de vocês, o meu alemão não é muito bom, e o nome dele, é, tem um sonoro aí, um pouco difícil, então eu vou chamar ele de Jens Sorin, tá, eu acho que é o máximo que eu consigo aqui, mas eu acho que vocês estão entendendo, ele estaria também, tá, nesse dia, quando aconteceria, então, né, o enterro, então, nessa cerimônia toda, e ela, inclusive, tá, parece que estava com uma roupa um pouco diferente das roupas que ela tinha habitualmente vestido, uma coisa tida pela comunidade como uma coisa mais rebelde, naquele dia ela estava, né, um pouco mais ali, né, tranquila, teria lido passagens da Bíblia, então, assim, uma coisa bem solene mesmo ali com os pais, e aparentava estar muito triste, e começou a receber tanto dos irmãos dela, como da comunidade, muito, mas muito ali, muito cuidado, muito carinho, porque, afinal de contas, ela era uma garota de 20 anos, que tinha acabado de ficar sem os pais, e não existia uma resposta para o que tinha acontecido com eles, só que aí o que acontece, conforme a investigação começa a andar, eles acham que é interessante, eles conversarem com a Elizabeth, porque tinham umas coisas ali na casa, que não faziam muito sentido para eles, por quê? Independente de quem tivesse entrado lá, tinham muitos elementos, muitas coisas ali na casa, que poderiam ser roubadas, porém, não foram, então, eles queriam ter ali uma ideia, para ver se ela sabia, em relação a desafetos, pessoas que, de repente, poderiam querer o mal dos pais dela, então, eles foram atrás dela, e pediram para que ela desse uma entrevista, principalmente ali, o agente Gert, ela desse uma entrevista ali, para eles, não era nada formal, seria uma entrevista informal, porém, ela foi gravada, e eles queriam fazer algumas perguntas, para ela ali, para conhecer um pouco mais, também, da vida mais ali, íntima do casal, e ela vai, tranquilamente, conversar com eles, e mostrar também, um pouco de quem ela é, por trás daquela pessoa ali, que todo mundo descrevia, uns descreviam como sendo, liberal ali, de repente, pouco liberal demais, outros descreviam como sendo, a garotinha que era, a filhinha da mamãe e do papai, ali, todo ouro, todo tesouro, dos irmãos e da família, ali, com os policiais, ela pôde ser apenas a Elizabeth, a Elizabeth fora ali, do olhar da família, e das pessoas conhecidas, e aí, é uma parte um pouco interessante, porque ela já começa tudo, basicamente, dizendo que os pais, não eram boas pessoas, então, vamos tentar entender aí, como que estava funcionando aí, a mente dessa menina, e por que também, que os policiais, começaram a achar, que a história é um pouco estranha, quando eles começam, a conversar com ela, ela diz o seguinte, ela diz, primeiro, eles perguntam, onde ela estava, né, no final de semana, que tudo teria acontecido, e ela diz que teria viajado com o namorado, para o Washington DC, eles teriam alugado um carro, e dirigido, então, da faculdade, até o Washington DC, se não me engano, a faculdade, era em Charlotteville, e ela disse, e ela disse, que nesse dia, eles alugaram o carro, e foram dirigindo, para lá, teriam feito várias atividades, como ir ao cinema, fazer ali algumas coisas, jantaram, e que depois, ela acabou voltando, então, para a universidade, e não saber o que tinha acontecido, até a polícia descobrir, o que tinha acontecido, com os pais dela, e é perguntado para ela, se eles tinham empregados, se alguém trabalhava na casa, e ela disse que não, que eles teriam tido um só, uma empregada, uma única vez, porém, não tinha dado certo, parece que a casa, era muito pequena, então, não tinha a menor necessidade, de ter nenhum funcionário, e aí, o policial diz o seguinte, para ela, tá, mas então, sua mãe gostava, de cuidar da casa, e ela deu um riso, debochado, pediu, ali para ele, né, o cigarro, e disse o seguinte, bom, minha mãe não gostava, de cuidar da casa, minha mãe, cresceu, numa realidade, onde ela tinha empregados, para fazer absolutamente tudo, então, você não acha, que ela arrumaria a casa, e ela foi falando dos pais, com uma forma, assim, um pouco depreciativa, muito sinceramente, principalmente, ali, em questões financeiras, ela começa a falar, por exemplo, que a familiar, não tinha dinheiro para nada, eles mal tinham condições, ali, de tanta, né, tanta sobrevivência, eles aparentavam ter muito dinheiro, mas eles não tinham tanto dinheiro, o que, sinceramente, não era uma total mentira, talvez eles não tivessem, ali, tanto dinheiro, como eles aparentavam ter, mas eles também não tinham pouco, tá, por exemplo, o que a polícia descobre, mas não confronta ela, em momento algum, a polícia teria descoberto, uma porta na casa, uma porta estranha, ali, próxima, ali, ao que seria uma escada, e nesse local, era como se fosse um complexo mesmo, como se fosse um quarto de despejo, era até um local, ali, relativamente grande, e nesse lugar, tinham muitas coisas, incluindo muito dinheiro, então, isso também não era uma verdade, talvez, aí, os pais tivessem uma forma diferente, de armazenar dinheiro, guardar dinheiro, e evitar impostos, evitar algumas coisas, ali, porque, segundo ela, o pai dela, vivia de alguns locais, ali, de aluguel, alguma coisa assim, ou talvez, foi alguma falha, até mesmo na hora de fazer uma tradução, mas eu acredito que não, porque essa série, ela é toda inglês, então, você precisa, ali, inglês, e também um pouco de alemão, no meio, e aí, você depende, ali, da legenda, 150 dólares, que ele receberia por ano, ali, em relação a alguns aluguéis, que ele tinha algumas coisas, pensões, ali, que ele recebia, e ele daria, para ela, assim, um valor em dinheiro, em torno de mil dólares, para ela se virar, na faculdade, então, ela quis dizer, que a vida, né, a vida financeira deles, não era boa, e aí, a gente pode pensar, né, já, eu, já pensei na hora, na hora que ela fala com a polícia, eu falei, lógico, ela vai dizer que eles têm dinheiro, ela vai dizer que eles estão cheios de condição financeira, se, de repente, ela fez alguma coisa, vão dizer, que ela fez isso, para poder ficar com a herança, né, a herança, que era dos pais, e tudo mais, só que a coisa era muito mais embaixo, tá, esse negócio de, a história, né, toda da gente, se prende ainda, a história da Suzane, se torna uma coisa até medíocre, perto de tudo que vai acontecer, dentro dessa história, e olha que nós estamos falando dos anos 80, então, ela vai lá, dar esse depoimento, aí, para o delegado, lá, para o responsável da investigação, e volta para a universidade, só que aí, eles começam a achar, mais uma vez, eles vão encontrando coisas, ali, eles vão encontrando pegadas, tá, pegadas que teriam sido feitas no local, e alguns elementos, que roubam, aí, um pouco da história, e eu acredito que, por isso, foi apresentado, mas, de forma breve, no documentário, que é o seguinte, eles começaram a achar, que o que tinha acontecido, ali, no local, tinha elementos, ocultistas, ou alguma coisa, ligado, aí, a uma seita, por quê? Parece que, no queixo do senhor Derek, teriam ver, e também, eles teriam pegado, ali, as pessoas, depois que as pessoas, não estavam mais vivas, e começaram a rodar, aquelas pessoas, vocês sabem, naquele líquido vermelho e tal, e teria feito, um 666, e o que os americanos adoram, é uma boa história, ali, envolvendo elementos, elementos, ali, satânicos, e tal, e entra tudo, ali, numa questão, ali, de um pânico, que teve, ali, nos anos 80, muitas pessoas, ali, tiveram essa questão toda, com os, né, com os ocultistas, e tudo mais, incluindo, ali, aquela história, né, do trio de West Memphis, que eu trouxe, também, aqui, para o canal, tem um tempo, que, inclusive, foi justamente, fruto, do que estava acontecendo, nos Estados Unidos, nessa época, então, coisas muito estranhas, eram automaticamente, ligadas, ali, a, de repente, um grupo de pessoas, que estavam fazendo, né, coisas ruins, de forma, aí, sobrenatural, para outras pessoas, quando, na verdade, só se tratava de pessoas, que tinham tirado, a vida de outras pessoas, mais uma vez, olhando tudo, né, olhando todas as coisas, que, de repente, poderiam ser roubadas, e não foram, a polícia, começa a perceber, também, que a porta, não tinha sido, arrombada, então, aquela porta, ela foi aberta, para uma pessoa conhecida, eles começam, a verificar, também, algumas coisas, que a pessoa, teria que ter, algum conhecimento, na casa, para poder saber, então, eles vão percebendo, ali, que se trata, de uma pessoa próxima, e isso, tudo, também, fez, com que eles, quisessem, por exemplo, as impressões digitais, da Elizabeth, porque, eles começaram a achar, aquela história, um pouco estranha, né, a história toda, em relação, por exemplo, a viagem dela, que teria acontecido, com o namorado, até o Washington DC, e porquê, eles teriam descoberto, ali, como se fosse, o contrato, que eles tinham feito, para o carro, que eles alugaram, para ir até o Washington DC, e, nesse contrato, inclusive, era colocado, ali, pela agência, a quantidade de quilômetros, que teria sido rodado, com aquele carro, quando eles olharam, a quilometragem, né, a quilometragem, rodada, não fazia o menor sentido, eles terem ido, de onde eles estavam, né, da universidade, até o Washington DC, dava muito mais quilômetros, ali, então, eles disseram, não, aconteceu alguma coisa, nessa hora, eles chamam a Elizabeth, e a Elizabeth diz, que, na verdade, a quilometragem, ficou maior, porque o namorado dela, o Ian, ele teria se perdido, então, eles teriam feito, várias voltas, a polícia, então, faz o seguinte, uma conta, uma conta básica, de todas as formas, que ele poderia se perder, e um cálculo, um cálculo, em quilometragem, mas, única quilometragem, que batia, que correspondia, com a que estava descrita, ali, naquele papel, era se ele tivesse saído, da universidade, né, de onde eles estavam, até Bedford, então, não tinha jeito, alguém, sendo ela, ou sendo ele, teria ido, até Bedford, e é nessa hora, que eles começam, então, a investigar, o Ian Soren, o Ian Soren, ele era um cara, que ele tinha se envolvido, ali, de uma forma, muito, eles estavam tendo, a Elizabeth e ele, um relacionamento, muito próximos, eles estavam, assim, extremamente apaixonados, era uma coisa, assim, né, muito, também, muito carnal, uma coisa, meio que, bem de cama, mesmo, e tinham, também, outras coisas, ali, que eles tinham, muito em comum, muito amor, pela literatura, ela gostava, muito de escrever, ela também, estava escrevendo, ali, um romance, e os dois, ali, eles tinham, né, ali, vontades muito parecidas, em relação à literatura, ambos, ali, eram muito, né, voltados para tudo isso, tinham, ali, vontades muito parecidas, se combinavam, de alguma forma, e toda a parte, ali, em que, de repente, as outras pessoas achavam, que eles não se combinavam, a Elizabeth dizia, que, na verdade, era isso, que atraía, né, que atraía ela, que acabava fazendo ele ser atraente, para ela, ele era um cara, mais hostil, um cara, mais, ali, mais bruto, mais grosseiro, e ela acabou se apaixonando por ele, por esses motivos, enquanto, por sua vez, ele disse, que nunca imaginou, que uma garota como ela, uma garota bonita, como ela, poderia olhar para ele, ou se apaixonar por ele, e, também, tinha o seguinte, tá, ela também tinha sido, a primeira mulher dele, a primeira mulher da vida dele, de forma íntima, ele era virgem, até conhecer ela, então, ela, basicamente, ali, os dois se conheceram, tiveram a primeira noite, que virou a segunda, e, depois, era aquilo, né, o negócio devia ser muito bom, ele estava ali o tempo todo, coisa nova, vamos lá, e ela, né, meio que assim, ele ficou um pouco obcecado por ela, e ela, por ele, e, futuramente, isso vai ser dito em voz alta, tanto por um, quanto por outro, muitas cartas, também são escritas, tá, ao longo desse documentário inteiro, porque era a forma que se tinha de se comunicar, então, por cartas, por bilhetes, e tudo mais, e, no dia que os dois decidem namorar, ela teria escrito uma carta para ele, uma carta mostrando quanto ela estava apaixonada, e esse relacionamento, ele ficou sério, muito rápido, e falar sobre o carro, uma vez que ela disse que quem dirigiu tinha sido o namorado dela, então, eles chamaram o namorado para esclarecer ali aquelas coisas, e tem mais, eles teriam conseguido também uma pegada no local, uma pegada mesmo, né, uma marca ali de sapato, de pé, onde eles pensaram que era dele, inclusive, ali, a perícia, né, do local, na época, teria tirado vários pedaços ali de piso da casa, tinha levado tapete, muitas coisas mesmo, e eles queriam fazer um confronto ali com ele, pediram ali o tamanho do pé dele, coisa que ele nunca deixou eles terem o tamanho do pé, nunca deixaram nada, referente a ele, e ele começou a agir de uma forma, vamos dizer, talvez até segura demais, dizendo que ele não ia fornecer diversas informações que a polícia estava perguntando, então, eles começaram a dar um ali de policial bom e policial mal, e dizer para ele o seguinte, que basicamente já tinham informações suficientes que colocavam ele na cena, e isso teria deixado ele talvez um pouco mais arrogante, ele disse que primeiro ele não ia fornecer o que a polícia estava pedindo, ele não era obrigado, ele teria que ser acusado, ele teria que ter um pedido mandado ali formal, para que ele pudesse ali dar qualquer informação para a polícia, e nessa hora um deles disse o seguinte, independente do que você fez, ou do que aconteceu, se você souber, você vai estar colaborando, se você sair daqui sem dar as informações, com as provas que nós temos, você não vai ter nenhuma ali, nenhuma atenuante, você vai sair daqui, como uma pessoa que não está ajudando na investigação, independente de qualquer coisa, e isso pode ser uma coisa muito ruim para você, ele basicamente disse o seguinte para os policiais, eu vou voltar para a universidade, eu vou pensar a respeito, e dependendo eu volto aqui e converso com vocês, ou era muito excesso de confiança, ou ele realmente era muito imaturo, ele devia ter por volta dos seus 19 anos aí nessa época, porque ele era um pouquinho mais novo que a Elizabeth, provavelmente ali uns 2, 3 meses, só que quando ele volta, a ação, a atitude dele, é totalmente diferente, ele e a Elizabeth teriam abandonado o carro, o carro que eles usavam ali ao redor, ali pela faculdade, no local, então eles não pegaram o carro, teriam deixado cartas, cartas de despedida ali para familiares, e também uma carta para a polícia, uma carta dizendo ali que o Garrett, ele tinha quase certeza que eles iriam ser presos, ou ser pegos, basicamente assumindo que eles tinham alguma coisa a ver com isso, e que as coisas não foram tão fáceis assim para a polícia, então eles tiraram um sarro, na verdade, nesse caso foi o Hans mesmo, que acabou tirando aí um sarro na cara do Garrett, que era o principal investigador aí desse caso, esse caso ele teve tanta repercussão, como teve o caso da Suzane aqui, só que a diferença é que, como aconteceu nos anos 80, ele pegou outros países, e sempre grandes mídias, e apenas grandes mídias, então o evento que fez isso aí vir à tona novamente, vai ser o evento de uma soltura, e depois vocês vão entender aí o porquê, que veio com tanta força aí essa história, e que muita gente inclusive acompanhou, assim como a história da Suzane foi acompanhada aqui no Brasil, do tipo, ah, fulano deu uma entrevista, precisamos conseguir uma entrevista, precisamos conseguir alguma coisa, e também foi um julgamento televisionado, que era uma coisa difícil também de acontecer, e que fez ali, basicamente ali teve, uma verdadeira espetacularização do caso, isso também foi uma coisa que deu ali bastante, mas bastante assunto por muito tempo na região, e também fora da região, então vamos lá ver como tudo isso se constrói. Quando eles fogem, o que era basicamente ali uma coisa, que deixava eles um pouco mais seguros? Sendo o Hems, um filho de um cara ali, que tinha que ter um passaporte diplomático, que é o tal passaporte azul, ele sabia que ele podia entrar em diversos locais, em diversos países, de uma forma um pouco mais fácil, então ele faz justamente isso, primeiro eles vão para Paris, de Paris eles acabam indo para Iugoslávia, eles vão indo para vários locais ali, do globo mesmo, até acabarem então na Inglaterra, só que na Inglaterra então, eles percebem que o dinheiro está acabando, e ninguém ali trabalhava, ele diz o seguinte, porque ele participa do documentário, hoje, ele nasceu em 1966, aí vocês façam as contas, mas ele já está com uma boa idade, ele participa, Elizabeth não participa, e ele conta então para os documentaristas, que ele então se segurava aí, nessa questão toda, de ter um passaporte, que era mais fácil de passar, porém ele sentia muito medo, tanto ele quanto Elizabeth, eles queriam se proteger, e eles tinham medo de trabalhar, ter empregos normais, e acabarem sendo presos ali, sendo descobertos, eles achavam ali, que todo mundo sabia, quem eles eram, numa época que as coisas, não eram assim tão simples, principalmente em outro país, se eles tivessem agido normalmente, eles teriam ficado tranquilamente, vivendo em outro país, e ninguém nunca teria feito nada contra eles, mas, ao invés de trabalhar, que eles tinham medo, que trabalhando, alguém pudesse descobrir, aí o que eles fizeram, o que aconteceu, foi que basicamente, eles decidiram, ter ali, uma nova forma, de ganhar dinheiro, eles, fizeram muitos passaportes falsos, então eles podiam passar cheque, né, eles conseguiram até mesmo cartões e tal, então eles iam em uma loja, e passavam ali um cheque, depois que eles passavam o cheque, numa loja de roupas, ou algum artigo assim, eles voltavam no dia seguinte, diziam que o tamanho, não tinha ficado bom, eles queriam o dinheiro deles de volta, e lá, eles devolvem, então, eles acabavam pegando todo esse dinheiro, e iam se sustentando, com esse dinheiro, inclusive, quando eles forem ali, descobertos, eles já vão ter uma quantia boa, guardada, em torno aí, de seis mil libras, então isso é bastante coisa, e aí a gente vai entender, como eles vão ser encontrados, afinal de contas, porque, a polícia da Virginia, não tem a menor ideia, onde eles foram parar, seis meses depois, então, de tudo que aconteceu, com a família Hanson, e, né, o Garrett está procurando, né, essa galerinha aí, esse casal, que basicamente, já assinou uma confissão, né, indiretamente, acabaram ali assinando, eles estariam tentando fazer compras em uma loja, quando, uma segurança de loja, achou o casal estranho, por algum motivo, que também não é comentado, ali no documentário, e ela fez o que? Ela ligou diretamente, para o policial de Londres, e esse policial, conhecendo, então, essa moça conhecendo, né, essa funcionária, ele sabia que, quando ela achava alguma coisa estranha, era quente, podia prender, porque tinha alguma coisa errada, ele não prende de cara, mas ele diz, então, que era para levar o casal, para a delegacia, para eles acabarem conversando ali, quando os dois chegam, ele também teria pedido, para que fossem até o local, em que eles indicaram, que eles moravam, e o desse ali, uma olhada, né, desse uma olhada na casa, meio que assim, também, sem muita permissão, né, conversando com os dois, os dois tentaram dar algumas desculpas ali, mas, enquanto isso, tinha a polícia, que estava no local, no apartamento, que eles moravam, e quando eles chegam no apartamento, meu Deus, gente, vocês não tem ideia, tinha de tudo ali, basicamente, um flagrante completo, naquele apartamento, sacolas de roupas, que eles utilizavam, para dar esse golpe, sacolas de dinheiro, que eles já tinham conseguido ali, dando o golpe, e várias, mas, várias identidades falsas, desde passaporte, identidade mesmo, muita coisa falsa, que, segundo, né, enfim, o pessoal da Inglaterra, eles teriam conseguido, na Tailândia, como se, de repente, na Inglaterra, eles não fossem conseguir, mais tudo bem, eles também teriam encontrado, muitas perucas, era uma coisa também, que tinha muito lá, tá, perucas de todo jeito, e aquilo, chamou bastante atenção, é óbvio, só que aí, eles encontram, coisas muito mais concretas, muitas cartas mesmo, ali, empilhadas, e um diário, então, isso aí tudo, dava uma ideia, por exemplo, do nome deles, então, eles começam ali, a perceber quem eram aquelas pessoas, se tratava da Elizabeth e do Hams, e quando eles acabam confrontando esses nomes, eles percebem também, pelo que está escrito ali, que eles eram de Bedford, na Virgínia, nos Estados Unidos, então, o que acontece é o seguinte, né, a pessoa que estava conversando com eles, acaba ligando para o Garrett, e muitos podem pensar assim, mas como é que ele foi direto no Garrett, ele poderia ter ligado para os Estados Unidos, ligado para, sei lá, para o governador, sei lá para quem, só que acontece que nas cartas, inclusive, nas cartas, principalmente do Hams, era falado muito sobre o Garrett, que era ali colocado de várias maneiras, e dizendo que ele era um investigador de polícia da Virgínia, de Bedford, então, isso deu, né, para esse homem, esse homem inglês aí, esse agente da lei inglês, todas as informações que ele precisava, para poder chegar na pessoa certa, então, a pergunta foi a seguinte, quando ele entra em contato com o Garrett, eu sou de Londres, na Inglaterra, eu estou aqui com um casal, um casal de jovens, uma moça e um rapaz, é Hams, ou Jams, e também tem a Elizabeth, e eu gostaria de fazer umas perguntas para você, nessa hora, ele já sabia de quem se tratava, ele diz o seguinte, esses dois aí, eles são daí, você está procurando por eles, ele diz sim, e ele faz uma seguinte, né, uma pergunta seguinte, também para o Garrett, ele fala, houve alguma coisa, aconteceu alguma coisa com os pais dessa moça, e aí ele diz que sim, ele diz, eles estão sem vida, e vocês estão procurando por eles, e aí, o Garrett diz que sim, então, ele mata a charada ali, na hora, que os dois estavam fugindo, porque os pais, então, né, da Elizabeth, não estavam vivos, né, e que isso teria acontecido de forma criminosa, e que aquilo ali era mais uma fuga, parecia uma fuga, e no fundo, era uma fuga, então, o que aconteceu agora, daqui para frente, é um pouco diferente, né, porque cada um vai tomar um rumo, e eu acho extremamente interessante, e agora, daqui para frente, né, devidamente identificados, o que o policial Garrett vai fazer, é avisar o procurador, quase que correndo, que ele precisava ir para Londres, ele precisava falar com os dois, e que ele tinha encontrado, inclusive, os dois, isso é permitido, então, ele chega até lá, conversa com o inspetor de polícia de lá, né, de Londres, e eles acabam conduzindo o interrogatório lá mesmo, né, na Inglaterra, e durante esse interrogatório, eles acabam confessando, tanto um confessa, como o outro confessa, que eles teriam sido os responsáveis, pelo que aconteceu com os pais da Elizabeth, nesse momento, a mídia, né, todo mundo ali, começa a veicular, que quem teria feito isso, teria sido a filha, ou teria sido o genro, ou teria sido os dois juntos, enfim, foi uma grande confusão ali, na mídia, de quem poderia ter tirado a vida do casal, só que as pessoas ali, tinham uma tendência maior, a pensar que teria sido a Elizabeth, então, essa coisa toda, já estava no outro nível, e a Elizabeth, e também o Hams, eles acabam presos, eles acabam ficando, em uma penitenciária inglesa, porque é o seguinte, gente, não dá para você pegar uma pessoa, que fugiu, tá, fugiu do país, porque aconteceu alguma coisa, ela fez alguma coisa errada, ela está respondendo por alguma coisa, e você rapidamente, simplesmente, extraditar essa pessoa, você tem que fazer um pedido de extradição, e isso é muito complicado, tem países que extraditam, outros que não extraditam, tem acordos, né, também que são feitos, no caso, Estados Unidos e Inglaterra, tinha que ter um pedido de extradição, só que, no caso da Elizabeth, que era uma cidadã americana, os pais dela eram canadenses, só que, no caso dele, ele seria um pouco mais, porque ele queria ser extraditado, mas ele queria ser extraditado para a Alemanha, porque lá, as coisas seriam um pouco mais fáceis para ele, e ele estava com medo, né, da pena capital que existe nos Estados Unidos, então, ele decidiu que ele não ia aceitar, ele não queria ser extraditado para os Estados Unidos, e ele faz o pedido de extradição para a Alemanha, ela, ainda na penitenciária, na Inglaterra, escreve uma carta para ele, dizendo que não quer mais nada com ele, então, ela termina com ele por carta, e diz que ela não o ama mais, e que ela estava voltando para os Estados Unidos, ela iria confessar o que ela fez, e pagar ali, a dívida dela com a sociedade, independente do que isso fosse custar para ela, porque, nesse momento, tanto um quanto o outro, só estavam com uma preocupação, que era não pegar a pena capital, porque era uma grande possibilidade, então, ela decidiu começar a agir de uma forma diferente, e ambos vão começar a agir de formas bem diferentes, aí, ao longo de décadas, e é sobre isso que a série também fala, porque ela mostra, quase ali, quatro décadas, basicamente, aí, da história desses dois, e também a estadia dos dois, nas penitenciárias, eu também gostaria de apontar aqui, e deixar muito ressaltadas as diferenças, tá, quando a Elisabeth, ela chega no país, obviamente, né, tudo é mostrado na televisão, quando o avião chega, uma coisa, né, totalmente acompanhada e tal, a família dela, não quer muito assunto com ela não, tá, então, ela arruma um advogado, tinha ali uma prima, que ainda acompanhava ela, mas os irmãos, ninguém, tá, os irmãos não aceitavam ela, não aceitavam o que tinha acontecido, tinham grandes desconfianças dela, uma vez que já, né, o Hems, as coisas eram diferentes, ele tinha o pai, que foi até a penitenciária, e o Hems, as coisas eram diferentes, ele tinha o pai, que foi até a delegacia, que foi até a penitenciária, e perguntou pra ele, se ele tinha feito, o que diziam que ele tinha feito, se ele tinha tirado a vida daquelas pessoas, e ele disse, que era uma coisa abominável, mas sim, ele tinha feito, ele assumiu pro pai dele, então, o pai foi lá, e contratou advogados, advogados muito bons, que começaram a tentar, então, fazer essa extradição dele, pra Alemanha, e pra conseguir isso, ele precisava contar, por exemplo, pro representante, que foi até a Inglaterra, o que ele tinha feito, pra que assim, eles vissem ali, a necessidade, e também a discrepância, da forma de se aplicar a lei, e colocassem ele, enfim, na pátria ali dele, na pátria correspondente, que era a alemã, então, ele teria também confessado, ele confessou, na Inglaterra, ele confessou também, pra esse, né, homem, pra esse agente, que acabou vindo da Alemanha, pra também, pra Inglaterra, pra ouvi-lo, e saber se eles iriam extraditar, ou não, então, ele confessa, pra essas pessoas, porém, o pedido de extradição dele, pra Alemanha, é negado, e isso fez com que ele se deparasse, com a realidade, que era a seguinte, ou ele ia acabar preso, na Inglaterra, ou ele ia acabar preso, nos Estados Unidos, e aí, as coisas já estavam, caminhando a passos largos, no tocante de, já tinha, audiências e coisas, já estavam acontecendo, com a Elizabeth, e a Elizabeth, estava abrindo, a boca geral, e colocando ele, numa situação, que não era, nada favorável, no caso dele, principalmente, se ele não estivesse lá, pra se defender, e essa foi uma posição, que ele mesmo, se colocou, em maio de 1987, então, dois anos, ali, depois de tudo, né, de tudo que aconteceu, a Elizabeth, ela chega na Virgínia, e logo depois, tem uma audiência, nessa audiência, as pessoas tinham, muitas perguntas, em relação a ela, ela já estava, mais uma vez, com um advogado, e também, totalmente ali, reconfigurada, pelo menos ali, da forma, da identidade visual dela, ela estava utilizando, muito preto, muito branco, sempre roupas, muito sóbrias, cabelo preso, de uma forma diferente, realmente, uma moça ali, muito alinhada, muito madura, em tudo que estava falando, porém, um olharzinho, assim, um pouco frio, e ela começou a ser ali, interrogada, perguntas começaram a ser feitas para ela, e ela se declara culpada, então, ela vai no tribunal, declara a sua culpa, talvez ali, também, já numa tentativa de evitar, né, a pena capital, porque isso também pode ajudar a evitar, e ela começa a colaborar bastante, perguntas são feitas para ela, o tempo todo, e ela conta a seguinte história, sobre o que aconteceu, agora, é uma batalha de versões, ela diz, então, né, que no dia que tudo aconteceu, que seria no dia 30 de março, ela teria ido com o namorado dela, para Washington DC, e que o namorado dela, deixou ela lá, voltou, para a casa dos pais dela, porque ele queria conversar com os pais dela, a respeito do namoro deles, a mãe teria proibido o namoro dos dois, e durante, né, esse período de proibição, ele teria ficado muito aborrecido, e ele teria ido até a casa, para conversar com os pais, dela, e convencê-los, de que ele era uma boa pessoa, uma vez, que para Nancy, ele não era uma pessoa adequada, ele não era um advogado, ele não era um médico, então, ele não estava à altura da família, ele teria começado, uma conversa, e segundo ela, quem contou isso, para ela, teria sido ele, tá, teria sido o Ian, e ela disse, né, que o pai, então, disse que não era para os dois ficarem juntos, e nesse momento, ele teria dito, que ninguém ia dizer, para ele, que ele não ia ficar com Elizabeth, nessa hora, começam as lutas, começam os golpes, tudo começa a se desenrolar, daí, para frente, e ela vai dando ali, descrições, de como toda aquela cena, teria acontecido, então, segundo ela, ele teria ido até o local, para tentar convencer, o pai dela, e a mãe dela, e tudo teria saído do controle, ele teria acabado, com a vida dos dois, e depois, ele teria voltado, tá, para o local, ela também teria pedido, ali, uma comida, para os dois, né, teria pedido um serviço de quarto, ela teria ido para um hotel, os dois, estariam hospedados em um hotel, quando ele chega no local, ele conta, o que ele fez, ela não nega, ela ficou satisfeita, sim, porque os pais, para ela, eram um problema, e ela deixa isso muito claro, porque é perguntado, para ela, e tem mais coisa, também, ela diz que ele, estava todo sujo, então, ele teria tomado um banho, e tirado, né, toda aquela sujeira, todo aquele vermelho, e tudo mais, e eu fiquei pensando, né, como é que entra num hotel, assim, de repente, né, depois de tudo aquilo, a pessoa deve estar, do pé à cabeça, tudo vermelho, e entrou pelo hotel, e andou pelo hotel, e ninguém percebeu nada, né, enfim, tudo bem, e depois disso, os dois, então, teriam seguido a vida, porém, né, é perguntado para ela, por que ela não chamou a polícia, uma vez que ela, né, não tinha feito nada, e também não queria que aquilo tivesse acontecido, e estava triste por seus pais dela, ela disse que ela não chamou a polícia, porque naquele momento, ela estava muito empenhada, em protegê-los, porque eles se amavam, e no fundo, ela não estava muito preocupada, com o que aconteceu com os pais, porém, meu bebê, não adianta, você está lá no tribunal, tem algumas provas, tem algumas coisas, e você vai ser colocado contra a parede, como, por exemplo, tinham informações, né, que a promotoria, o pessoal começou a trazer, que era a seguinte, parece que tinha uma questão toda, com a mãe dela, e não era com o pai, não, era com a mãe, existiam algumas fotos, tá, algumas fotos dela, sem roupa, e a mãe teria tirado, nessa hora, o promotor, ele é muito certeiro em dizer, e aquela história, em que você e a sua mãe, teriam dormido juntas, e eu achei, assim, essa frase, um pouco estranha, porque o que teria acontecido, não teria sido bem, a mãe e ela, dormindo juntas, mas sim, a mãe, ali, se aproveitando dela, sendo ela, ali, uma pessoa que estava à mercê da própria mãe, isso já é bizarro por si só, só que ela teria contado, e talvez, utilizado essa história, para poder inflamar mais, ainda, o Hems, e ele acabasse tomando uma atitude, então, naquele momento, ela diz que isso era mentira, tá, que não era verdade, e ele até diz, se isso for mentira, você fala, e limpe, aí, a moral da sua mãe, e ela diz que era mentira, que isso não tinha acontecido, mas que ela tinha falado isso sim, para poder induzir, então, o Hems, a fazer isso com a família dela, e aí, disseram para ela, falaram, olha, mas então, qual era o real motivo, o que você tinha contra eles, e ela diz que estava cansada, de ter uma vida sufocada, uma vida em que os pais cuidavam de tudo, e decidiam tudo por ela, apareciam na universidade, ela não queria mais viver daquela forma, e eles perguntam dos álibis, porque ela tinha álibi, ali em Washington DC, então, ela conta que, na verdade, os dois teriam chegado juntos sim, em Washington DC, porém, depois, ele teria voltado, para, teoricamente, falar com os pais dela, mas não era falar, ele chegaria assim, aos finalmentes, e parece que isso já estava pré-estabelecido, e ela comprou ali, dois ingressos, como se fosse já criando o álibi deles, então, dois ingressos para o cinema, e também, teria, né, se hospedado em um hotel, e mais tarde, ela teria pedido serviço de quarto para dois, então, tudo dava a entender, que ela estaria com o namorado dela lá, e não sozinha, e o namorado teria chegado muito mais tarde, ali, né, no hotel e tal, e tudo teria sido resolvido, como eu contei para vocês, ele teria se lavado, tomado banho, se trocado, e tudo teria seguido, até eles entrarem no radar da polícia, é perguntado para ela, se ela o incentivou, ela diz que sim, é perguntado várias coisas para ela, então, né, depois de ter esclarecido todos os pontos, ter se considerado ali, ter se colocado como culpada, ela diz que, é, ele teria executado, tudo teria sido ele, mas ela disse que ela também tinha culpa, e ela começa a assumir tudo, e eles disseram para ela, quase como se fosse uma provocação, se ela teria coragem de fazer isso, se ele estivesse lá, e ela disse, se ele voltar para os Estados Unidos, eu vou testemunhar na audiência dele, eu vou ser a testemunha da audiência dele, e ela não imaginava, que esse dia chegaria, bom, a audiência dela estava acontecendo, e ela vai ser condenada, ela foi condenada a 45 anos, pela mãe, e 45 anos pelo pai, por, enfim, né, por duplo homicídio e tudo mais, e acaba, então, pegando, basicamente, né, uma sentença ali, que deixaria ela presa para sempre, são 90 anos, não pegou pena capital, mas são 90 anos, e ela vai direto para penitenciar, quando essa história é contada, né, quando essa história é colocada na mídia, as pessoas começam a contar para o Hams, que estava na Inglaterra, o que estava acontecendo durante o julgamento, então, dela, né, da Elizabeth, e ele percebe que ela acabou traindo ele, que ela teria mentido para ele, que ele teria acreditado, que a mãe dela fazia aquelas coisas, pelo menos foi isso, né, que ele fala para as autoridades ali, e ele começa a se sentir meio que bobo, até que eles conseguem ali fazer uma extradição dele para os Estados Unidos, mas isso em 1990, tá, só nessa data eles conseguem extraditar para ele responder, então, o processo dele nos Estados Unidos, só que durante esse período, ele mesmo diz no documentário, que o que ele fez fazer foi apenas se odiar, ele passou o tempo inteiro escrevendo, tentando entender onde ele errou, e ele chegou à conclusão que o culpado, por tudo que estava acontecendo na vida dele, era ele mesmo, então, ele diz o seguinte, ele basicamente, né, descreve da seguinte maneira, eu me apaixonei, eu amava uma garota, aconteceram coisas ruins, eu acabei com a vida deles, e eu acabei sendo preso, nós fomos presos, e ele começa ali, né, a fazer tudo ali, todo mundo sabia que ele tinha assumido, que ele era um réu, praticamente confesso, vamos chamar assim, e quando chega o dia da audiência dele, a coisa se mostra muito diferente, primeiro, era visível a raiva que ele sentia, de repente, de Elizabeth, era muito visível mesmo, e o quanto ele tinha estudado absolutamente tudo, e uma coisa que ele era, era inteligente, tanto, que o advogado ali, trabalhando, e todas as coisas que eram colocadas ali, contra ele, ele sempre apontava onde estava uma contradição, ele estava anotando, ele estava escrevendo o tempo inteiro, extremamente focado, e também descrito como extremamente arrogante, e ele estava indo muito bem, o que vai acabar com ele, é a arrogância dele, essa arrogância dele, vai fazer ele enfiar os pés pelas mãos, porque ele consegue levantar uma dúvida muito boa, ele primeiro, perguntam, como você se declara, todo mundo recebe com grande surpresa, quando ele solta ali, um enfático inocente, eu sou inocente, e aí eles dizem, mas você já assumiu, ele disse, mas eu menti, eu sou inocente, logo começa-se o julgamento, e a bem da verdade é a seguinte, os advogados dele, o pai estava presente, um irmão dele também estava presente no julgamento, já tinha ali uma estrutura familiar um pouco diferente, ali da Elizabeth, e eles estavam focados, advogados muito bons, e eles começaram a apontar diversas falhas, na investigação, falhas ali, que poderiam ser muito importantes, como por exemplo, eles conseguiram encontrar no local, marcas, do mesmo, do mesmo cigarro ali, que Elizabeth fazia uso, e o Hams, ele não fumava, então a única pessoa que poderia estar lá dentro, era Elizabeth, ele vem trazendo essas informações, porque a versão dele é a seguinte, quem fez tudo, que a Elizabeth, quanto o que fez, teria sido ele, porque quem teria tirado a vida dos pais, teria sido, então, a Elizabeth, ela então teria chegado no hotel, encontrado com ele lá, e dito o seguinte, colocou ali praticamente, a cabeça ali entre as pernas, e disse, eu acabei com os meus pais, eu estava sob efeito de substâncias ilícitas, e eu acabei fazendo uma besteira, e ele naquele momento, quis se sentir poderoso, e disse, eu vou proteger a mulher que eu amo, então ele decidiu, que ele assumiria, então, essa responsabilidade, e ele tinha ali, com ele, uma carta, que de repente, ela não tinha, que era o tal, passaporte diplomático, então ele sabia, que se ele assumisse, ele conseguiria fugir, de uma forma muito rápida, do local, e provavelmente, nunca responderia por esse crime, é o que ele diz, no tribunal, tudo bem, só que as coisas saíram, um pouco de controle, e ele não imaginava, que ele estava lidando, com uma pessoa, que de repente, era tão fria, quanto ele, porque sinceramente, ali, enfim, foi uma união, que eu vou dizer para vocês, união rara essa aí, viu, união rara, e aí, ele ficou extremamente, assim, chocado, no meu ponto de vista, foi o que aconteceu, quando ela disse, que teria manipulado ele, então, se a gente parar para pensar, né, ele, tem ali, sérios sinais, ali, de narcisismo, e você pegar uma pessoa, que também, era extremamente maníaca, por controle, e também, um pouco narcisista, que era Elizabeth, e dizia assim, para o outro, então, eu controlei ele, eu fiz ele fazer isso aí, e eu queria que acontecesse, então, eu fiz ele fazer, isso tudo, deu para ele, uma força, mas uma força, para tentar mostrar, que ele era inocente, que ela era culpada, e tudo mais, e eu já vou dizer para vocês, que elemento para culpar, os dois, tem, ali, a dificuldade, é ele encaixar, se era um, ou se era outro, porque se pensasse, em os dois juntos, daria certo, porém, tem toda a questão, de que tinha um hotel, alguém ficou nesse hotel, e aí, por isso, que é difícil, pensar que os dois, poderiam estar juntos, impossível, não é, mas ali, era discutido, quem era o responsável, ela, já tinha sido condenada, 90 anos, e ele estava mostrando, elementos, que faziam, com que as pessoas, começassem, a se questionar, se de fato, ele não tinha sido, ingênuo o bastante, para poder ali, tentar fazer isso, para poder salvar, né, a namorada, para poder ficar, com a namorada, como ele estava contando, e ia ser difícil, dessa vez, ia ser um pouco mais difícil, conduzir esse julgamento, a mídia, estava duplamente, interessada, e lembrando, ele teve cinco anos, para estudar esse processo, ele não nega, que o fez, toda a mídia, acompanhando cada movimento, mas ali, né, o capítulo, mais esperado, da novela, era o dia, então, que ela, iria aparecer lá, né, que Elizabeth, apareceria, para depor, como ela havia prometido, no julgamento dele, e ele, estava doido, aí, para ver, se ela teria, coragem, de fazer isso, ele, estava indo muito bem, mas muito bem mesmo, inclusive, tá, ele já estava começando, a despertar, muitas dúvidas, nas pessoas, e a gente sabe, que nos Estados Unidos, se uma pessoa, não concordar, ele acabaria, não pegando pena capital, ele tinha medo, ele tinha esse receio, de pegar pena capital, nessa hora, Elizabeth, aparece para depor, tá, e também, tem alguns questionamentos, antes disso, que começam a ser feitos, como por exemplo, porque você mentiu, ele diz, e aí, perguntam para ele o seguinte, quantas vezes, você já mentiu, para se proteger, porque você mente muito bem, e ele disse, que algumas, mas não, né, nessa, nesse quesito aí, de proteger, pela própria vida, teria sido a primeira vez, e eles começam, a mostrar, que de repente, que de repente, ele era muito bom, em mentir, para se proteger, porém, o outro lado da moeda, também não era diferente, porque Elizabeth, quando chegar, para dar o seu depoimento, ela vai começar a contar, todas as coisas, como as coisas teriam acontecido, ela vai repetir, tudo aquilo, que teria sido ele, e tudo mais, e algumas coisas, também são questionadas, pelo advogado dele, em relação a ela, e novamente, a questão da mãe com ela, aquela questão delicadíssima, né, da mãe com ela, vai ser perguntado, para ela, ela estava completamente diferente, ela parecia uma mulher, já mesmo, uma mulher bem vivida, enquanto ele continuava, parecendo uma criança, parecia um garoto ali, e ele perguntou, para ela, em relação a mãe, e ela, e ele disse, e agora, você vai dizer, que é mentira, que isso nunca aconteceu, e ela vai dizer, que não, que aconteceu sim, mas ela não queria, falar sobre isso, então, é uma coisa, que não adianta, sempre vai pairar, aí essa dúvida, segundo uma prima, que acompanha, e também o irmão, da própria Nancy, eles têm essa desconfiança, de que acontecia assim, então talvez, fosse uma coisa ali, que a família, até soubesse, e em relação ao pai, parece que o pai, até sabia, mas fazia vista grossa, acabava, não falando nada, sobre o que acontecia, mas a mãe, ela era um pouco ali, tinha essa coisa, doentia ali, com ela, e aí, nem o outro irmão, falou nada, mas também, ninguém consegue, ter ali elementos, para contestar, que isso, acontecia mesmo, e isso, é uma história que vende, as pessoas gostam, de ouvir isso, a Suzane, a Suzane, convenceu muitas pessoas, incluindo, colocam-se ali, que ela convenceu, o próprio Cravinhos ali, contando essa história, mas em relação ao pai, você ouvir isso, em relação à mãe, também é uma coisa, que convence, e aí, o próprio advogado, diz que, por que que então, ele não acabaria, sentindo dó dela, porque ela teria dito, que fez o que fez, porque ela estaria, tendo dívidas ali, com substâncias ilícitas, tinha toda essa questão, complicada com a mãe, e por isso, o namorado, sentiu dó dela, e acobertou, não praticou, acobertou, então, ele começou a ser bem, enfático nisso tudo, e ela começou a dar elementos, ali, muito concretos, de que tinha sido ele, sim, falou muito em relação a ele, é nessa hora, que eles começam a fazer, várias provocações, ali, em relação a ela, perguntando se ela teria, induzido ele, de novo, induzido ele, a fazer isso, e ela disse que sim, e ela solta uma frase, que gerou ali, muitas fotos, e muitas coisas, aquelas, né, aquelas fotos icônicas, aí, de tribunal, que ficam, que é quando ela diz o seguinte, bom, quando ele falou em relação a tirar, a vida dos meus pais, eu queria que ele fosse lá, eu achei interessante, é estranho, parecia perturbador, mas era interessante, pensar nisso, porque, parecia tão improvável, ela quis dizer assim, ele parecia tão incompetente, e de repente, será que ele teria, essa competência? e isso fez ele dar uma olhada para ela, assim, que ficou assim, registrado em todas as matérias, né, então, isso é uma coisa bem complicada, e também tinha toda a questão, né, de eles acabarem atacando, da defesa dele atacar a polícia, porque, vamos colocar que o investigador, ele não era um investigador nota 10, tá, muita coisa passou ali, ele era novato, técnica de tomar depoimento, técnica de várias coisas, passou despercebido, mas eu acho, acho, só a minha opinião, por mais que de fato, tenham faltado muitas coisas ali, nada foi assim, tão, enfim, determinante, e nada também, que depois não mostraram, porque eles tiraram sarro, até da questão, dele medir o pé, né, porque tinha uma pegada, por exemplo, lá, e isso já faz um pouco de sentido, tinha uma pegada, que eles chegaram à conclusão, que era de número 38, e ele, acabou descartando, por exemplo, o que era do Hems, porque ele não usava 38, e também não queria dar a medida do pé, então, ele chegou lá e disse o seguinte, bom, já que ele não quer dar a medida do pé, a pegada é dele, só que acontece que quem usava 38 era Elizabeth, e ele nunca fez essa comparação, assim como o DNA, ele dizia que tinha DNA no local, e tinha um DNA ali, num tipo, um tipo sanguíneo, que era o tipo O, e aí, ele disse que quem tinha o tipo O, era o Hems, e o Hems dizia que 45% da população, tinha esse tipo sanguíneo, e tinham várias coisas ali, que ele ia conseguindo rebater, só que aí, qual foi toda a questão, as pessoas já estavam quase convencidas mesmo, de que ele era inocente, mas a arrogância dele, colocou ele atrás das grades, porque veja só, depois que tem o depoimento, talvez ele já estivesse ali, meio de saco cheio, com tudo que ele ouviu, ele quis demonstrar superioridade, e aí ele enfiou os pés pelas mãos, porque ele fez uma coisa, que nunca se faz, nos Estados Unidos, eu acredito que aqui no Brasil, até um pouco mais tranquilo, mas nos Estados Unidos, é realmente você pedir, para dar errado, por quê? Ele diz, então, avisa os advogados, mesmo sendo aconselhado, a não fazer, ele diz que ele vai dar, o depoimento dele, e aí, ele vai ser, enfim, perguntado por todos, ele vai ser sabatinado ali, vão perguntar de tudo, e vai ter coisas ali, que ele vai ficar sem resposta, ou vai parecer um menino mimado, um menino que ia fazer uma pirraça, era mais sobre quem ele demonstrava ser, era mais sobre a imagem dele, a forma com que ele se comportava, que fazia ele cair em descrédito, ele parecia uma criança, birrenta, tentando negar o que ele fez, e ele só conseguiu ali, ganhar uma alcunha, de ser uma pessoa ali, que acaba mentindo, para se proteger, logo em seguida, a gente vai saber, que o resultado de tudo isso, foi uma condenação, ele também foi condenado, e ele foi condenado, uma pena ali, um pouco mais pesada, que a dela, porque ele acabou acumulando, duas prisões perpétuas, então ele ficaria preso, para o resto da vida dele, e muita gente achou, que tudo terminaria aí, porém, não, bom, o que que acontece, a vida, a vida dentro da penitenciária, para um e para outro, foi muito diferente, no caso, por exemplo, dela, no caso da Elizabeth, ela decidiu manter, um pouco de distância, ficar uma pessoa ali, é muito tranquila, se dar bem, com as pessoas, falar pouco, sobre o assunto, então ela não costumava, falar sobre o assunto, enquanto ele não, todas as oportunidades, que ele tinha, de falar com veículo, de comunicação, alguma coisa, ele dizia, que ele era inocente, que ele tinha, mentido, para poder salvar, a mulher que ele amava, e que esse tinha sido, um erro muito grande, então ele estava, sempre falando sobre isso, e ele foi continuando, continuando, anos foram se passando, isso é uma coisa, muito interessante, e ele foi se cercando, de tudo, que ele achou, que era benéfico, para ele, desculpa, mas foi o que aconteceu, e eu estou falando, de espiritual, eu estou falando, no sentido, de pessoas poderosas, mesmo, que o dinheiro, pode comprar, de um tudo mesmo, ele começa, por exemplo, falando com grandes veículos, veículos ali, de televisão, e tal, e também fazendo, entrevistas ao vivo, ele dava entrevista, para as pessoas, as pessoas gostavam, de conversar com ele, ele era bem inteligente, e aí, ele foi construindo, essa reputação, então, os Estados Unidos, basicamente, se dividiu em duas turmas, a primeira, que era totalmente, a favor, de que ele era culpado, e concordava, e outros, de que ele era inocente, e que ela, era uma pessoa, extremamente manipuladora, e por isso, ele estava preso, então, ele começou a alimentar, tudo isso, logo depois, ele também, começa ali, a ingressar, na fé católica, e isso, faz com que ele, comece a receber, uma coisa que eu achei, um pouco estranha, pessoas muito influentes, dentro da igreja católica, pessoas ali, realmente, de peso, ali, que iam até a cadeia, falar com ele, ficar com ele, ouvir os desabafos dele, e tudo, era mostrado, para a mídia, tudo que ele estava fazendo, em tempo real, mostrado, para a mídia, então, a gente sabe, que tinha um trabalho, ali, sendo feito, e muito bem pago, ali, um trabalho, ali, de imagem, muito bem pago, ele começou também, tem muitas amizades políticas, dentro, ali, da Virgínia, do estado da Virgínia, começou, inclusive, uma amizade, com uma pessoa, que era, né, um aspirante, ali, que iria ser, ali, parece que o governador, da Virgínia, alguma coisa assim, e esse político, ali, deu grandes, ali, para ele, ser extraditado, para a Alemanha, então, ele começou, não sei, de repente, financiando campanhas, não sabemos, isso, aí, fica, né, em aberto, a questão, é que esse homem, foi dando, para ele, muitas esperanças, e ele foi acreditando, ele escreve, no ano 2000, um livro, contando a versão dele, da história, ele foi fazendo, todo um trabalho, de imagem mesmo, e sempre apelando, tá, na parte de tribunal mesmo, ele apelou, tudo que ele podia fazer, foi feito, porém, eles dizem, que, de repente, eles não foram, assim, tão legais com ele, não aceitavam as apelações, não aceitavam nada, quando chega esse político, ele diz o seguinte, para ele, que ia pedir, para que ele fosse extraditado, para a Alemanha, ia trazer ali, uma pessoa que ajudasse, nessa questão da extradição, ele chegou a ser avisado, que ele seria extraditado, uma semana antes da extradição, começou a arrumar as malas, porém, isso foi noticiado, e quando foi noticiado, a Elizabeth, ela foi lá, e ouviu, e falou também, com uma jornalista, e parece que a frase, principal era, eu não sou a favor, dele ser extraditado, eu acho que nós dois, temos que ficar presos, porque sabemos, o que fizemos, e precisamos pagar por isso, por ela ter colocado esse, nós temos que ficar presos, isso teve um peso muito grande, nas pessoas, porque reviveu o seguinte, por exemplo, ela podia falar várias coisas, ela podia dizer, que ela era inocente, que era injusto, ele estar indo para lá, quando ele era o culpado, e ela era inocente, várias coisas ali, poderiam ser ditas, mas não, ela disse, que os dois eram culpados, e que estava certo, o que estava acontecendo, deles estarem presos, isso fez com que, de repente, o partido, as pessoas ali, que apoiavam esse político, não gostassem muito, aí dessa situação, e ele acaba sendo eleito, e aí o que acontece, assim como ele foi eleito, e ficou muito feliz, o Hans, fica muito triste, porque a primeira coisa, que ele faz, quando ele é eleito, é revogar, o pedido de extradição, do Hans, então, se ele deu bastante dinheiro, para esse político, ele alimentou a toa, o político, porque quando ele ganhou, ele simplesmente pegou tudo, e esqueceu, que o Hans existia, isso nós estamos aí, de 2009 para 2010, tudo continua do mesmo jeito, Elizabeth continua contida, recebe ali, alguns familiares, que acabam visitando ela, porém, tem um irmão, que não, inclusive, durante os julgamentos, principalmente no julgamento dela, um dos irmãos dela, disse o seguinte, quem garante, que ela não estava, na casa também, isso é uma coisa também, que fica, levanta-se, tem toda a questão da marca, guimba de cigarro, tem toda essa questão aí, e eu não sei, algo me leva a pensar, que sim, estavam os dois ali, eu também não acho, por exemplo, que ele seria capaz, de ter feito, tudo aquilo, sozinho, eu não sei, também achei muita coisa, ali para ele, talvez esse tenha sido, também um dos motivos, dela ter tirado, esse sarro, aí na cara dele, por saber, que de repente, eles não contariam a verdade, a gente não sabe, de fato, não dá para saber, gente, está falando de pessoas aí, completamente ali, mentes criminais, bem conturbadas, então, se uniram ali, ficou perfeito, aí virou, enfim, não precisa, não tem nem denominação, isso aí, quanto isso, você acha que ele desistiu, de jeito nenhum, podia passar uma década, duas, estava indo já quase para três décadas, e vários governos, começaram a mudar, inclusive, em questões da presidência, vários cargos, ali, ali na política, começaram a mudar, e as pessoas começaram a olhar o caso dele, como um olhar, com um olhar ali especial, por ele ser alemão, tinha toda uma questão, de ter uma pessoa, de ter um alemão preso nos Estados Unidos, por tempo demais, eles achavam que era totalmente absurdo, uma pessoa passar vida, numa penitenciária, então, eles acharam que ele já tinha cumprido tempo suficiente, e já podia entrar para uma liberdade condicional, sendo colocado na Alemanha, e nessa época, parece que o presidente era o Obama, e ele recebe, então, ali, o ex-presidente da Alemanha, que chega, então, nos Estados Unidos, com a missão, de tentar a soltura, ali, a liberdade condicional, do Jan Soren, e nessa hora, o que aconteceu foi o seguinte, ele conseguiu, ele conseguiu, tá, ele leva a história, né, toda, ele fala, conversa, visita ele na penitenciária, conversa ali, com as pessoas responsáveis, e pasmem, para não ter problema, porque a família da Elisabeth, por diversas vezes, já tinha falado, por exemplo, que ela tinha pedido, né, a prima foi várias vezes ali, no local onde você pede as liberdades condicionais, e tinha sido negado, mesmo que ela tivesse sido considerada, uma pessoa inofensiva para a sociedade, era negado sempre, todas as vezes, porém, no ano de 2019, com essa questão toda, política, que envolvida, ex-presidente da Alemanha, e tudo mais, ele conseguiu, tá, ele conseguiu, ali, ser extraditado para a Alemanha, e viver em liberdade condicional, e para não parecer uma coisa, né, assim, fora, né, ali, fora de proporção, eles também concedem para a Elisabeth, então, a Elisabeth nem imaginava que ela seria solta, porém, a decisão de soltura acabou sendo para os dois, os dois acabam indo para a liberdade condicional, no ano de 2019, e aí já passa um pouco da vida deles, então, em seus respectivos países, ela teria nascido no Canadá, lembrando que o pai dela era canadense, e tudo mais, eu não sabia, mas, no final, a gente percebe que ela nasceu ali, né, no Canadá, porque ela é extraditada para o Canadá, e dito que ela não pode mais entrar nos Estados Unidos, ok, e ele é mandado para a Alemanha, e também proibido de entrar nos Estados Unidos, aí, para todos sempre, e também não acho que ele vai querer voltar, mesmo que ele tenha ficado preso nos Estados Unidos, no documentário, ele fala em alemão, todo o documentário, ele se nega a falar em outro idioma, que não seja o alemão, e a gente sabe que ele tem mais do que experiência, e sabe falar muito bem o inglês, quando ele chega na Alemanha, as pessoas recebem ele como um herói, tá, ele mesmo conta que quando ele chega, né, no aeroporto, eles entregam um passaporte para ele, e dizem para ele, olha, essa aqui é a sua passagem para a liberdade, parabéns, e eram muitos abraços, ele foi recebido ali como um herói, ele foi dando entrevistas, aparecendo em programas sérios de TV, pessoas perguntando como tudo aconteceu, basicamente assim, nossa, como é que você sobreviveu aos Estados Unidos, e não, nossa, como você de repente conseguiu tirar a vida dos seus sogros, ou coisa que o valha, e ele sempre colocando ali na conta da Elizabeth, a Elizabeth, por sua vez, o que que ela fez? Ela foi viver a vida dela ali, totalmente afastada no Canadá, onde ela foi aos poucos reestabelecendo, meio que uma conexão familiar com alguns irmãos, ela só não conseguiu com aquele, que no tribunal disse, que não duvidava que ela estivesse lá, que ele tinha ali uma desconfiança, que para ele não era o suficiente o que ela tinha dito, então com esse, parece que ela não conseguiu ter ali uma certa aproximação, não se casou, não teve filhos, acredito que ali ninguém, né, teve, e também é o seguinte, só quem acaba tendo uma relação mais próxima a ela, é essa prima, que sempre estava com ela, que sempre estava atrás dela, que também é uma senhora, uma vez também que ela, né, a própria Elizabeth hoje, também já é aí uma senhora de, né, quase mais de 50 anos de idade, então você percebe ali, que é uma vida inteira ali, que se perdeu, e que no fundo, ela só não ficou para sempre presa, porque eles precisaram, né, soltar ela para poder, enfim, não ficar muito feia essa questão, deles acabarem extraditando, um rapaz, né, para a Alemanha, uma pessoa que tinha, teoricamente, cometido um crime até maior do que o dela, porque ela entraria ali como se ela tivesse sido uma pessoa que induziu, uma mentora do que aconteceu, né, teria sido ali uma, uma Suzane, e ele teria sido um, enfim, um Daniel, vamos colocar dessa forma, só que segundo ele, não, segundo ele, foi o contrário, ela teria feito, ele teria acobertado, e ele tem essa narrativa até os dias de hoje, e agora rapidamente eu vou falar sobre uma parte da série que é a chegada do DNA, tá, então a chegada do DNA, ele trouxe a resolução de muitos casos antigos que não tinha solução, não tinha exame de DNA, e eles começam a fazer vários exames, e descobrem que na verdade, na casa, tinha mais dois padrões genéticos masculinos, dois DNAs masculinos que estavam na casa, que não eram nem do Hans, que também não era do Derek, então eles começaram a desconfiar, que eram dois moradores ali de rua, que estavam fazendo coisas parecidas com outras pessoas, e que teriam entrado lá, de repente, num acordo, junto com a Elisabeth, que era uma usuária, lembrando, ela era uma pessoa que fazia uso de substâncias ilícitas, que poderia ter contratado o serviço deles, por isso que também não tinha sido arrombado, coisa que, quando eles apresentaram, eu já achei absurdo, porque você pensa, tá, ela fazia uso de substâncias, então ela contrata eles, que também fariam uso de substâncias, e eles entrariam numa casa cheia de coisa para roubar, e não levariam nada, não tinha muito sentido, mas, eles acabam fazendo um teste de DNA, para ver se algum dos dois ali, batia com o padrão, o padrão de DNA masculino, que não era de ninguém, que eles acharam na casa, porém, não era de nenhum dos dois, então não adianta, não acharam aí, essa terceira pessoa, na minha opinião, essa terceira pessoa, esse terceiro padrão, ele não existe, com DNA guardado por muito tempo, e que também pode ter se misturado ali, misturado com outras coisas, e isso influi muito no resultado do DNA, e pode dar ali vários resultados ali falsos, então, a gente pode presumir ali, que não tinha mesmo ninguém, e a questão da pegada, a pegada que eles tinham encontrado, que era uma certa pegada de meia, uma meia pegada, mais ou menos isso, eles chegam à conclusão do seguinte, ele teria dito, que aquela pegada, no dia do julgamento dele, o Rams, ele disse, que uma pegada de meia, poderia ser dele ou dela, que aquilo não definia nada, e que aquilo tudo era obsoleto, foi colocado com obsoleto, e é legal, porque assim, no ano de 2019, tinha uma podóloga, PHD, em padrão de pé, e ela disse o seguinte, que parecia ser uma coisa arcaica, mas não era, e que inclusive, tem muitas coisas, no pé de uma pessoa, que pode definir, se aquela pegada é dela, então ela faz um exame de padrão, com o pé da Elizabeth, e quando ela olha aquilo, vê ali, faz as comparações, é incompatível, não era o pé da Elizabeth, mas quando ela pega o pé, do Rams, era totalmente compatível, cada lugar, onde tinha alguma coisa diferente, nos dedos dos pés, ou algum calinho, que tivesse ali no seu pé, dava para perceber, quando ela coloca assim, a comparação, eles eram exatamente iguais, então, provavelmente, ou eles fizeram juntos, ou quem acabou fazendo, foi o Rams, mesmo que ele negue, até o fim, mesmo que ele continue, aí negando, até o fim, porque parece que ele nega, até os dias de hoje, inclusive, ele está dando, essa entrevista aí, para a Netflix, para fazer o documentário, muito seguro de si, com uma cerveja, falando em alemão, e tentando mostrar, para as pessoas, que sim, ele basicamente, conseguiu provar, que ele era inocente, e não foi isso, que aconteceu, ele não é inocente, e Elizabeth culpada, ele simplesmente, conseguiu falar, com as pessoas certas, e conseguiu ser extraditado, para a Alemanha, essa extradição, ficaria descabida, logo, ou você solta os dois, ou você não solta ninguém, e foi por isso, que ambos, conseguiram liberdades, condicionais, e ele está vivendo, a vida dele, segundo ele, o mais produtivo, possível, na Alemanha, e tentando fazer, com que a história dele, fique o mais conhecida, possível, e sempre, ali com o enredo, de, eu fiz por amor, eu fiz por ela, eu fiz para ter a mulher, que eu amo, e aí a gente, para e pensa, que também, seria muita burrice, dela, contar certas coisas, se isso fosse verdade, porque veja só, ela conhecia ele, e se ele tivesse, feito isso, para acobertá-la, ela teria ficado, quieta sobre várias coisas, porque ele, continuaria assumindo, ela não tinha, a menor necessidade, de falar, certas coisas, então, a gente se pergunta, se realmente, ela não falou a verdade, ela instigou, que ela queria saber, até onde ele ia, e ela queria se livrar, dos pais, e ele foi lá e fez, e muito sinceramente, acredita nele, quem é bobo, porque ele pode até, não ter sido, o único autor, ele pode até, ter sido enganado, ele pode ter, mas ele teve uma escolha, e isso, a Elizabeth também falou, ela falou, olha, eu fui lá, eu induzi, eu instiguei, eu fiz tudo, eu queria que acontecesse, mas ele teve uma escolha, ele poderia não ter ido, isso, é uma fala fria, sim, mas não é mentira, e ele também, é uma pessoa condenada, então, lembrando, ele foi condenado, nos Estados Unidos, tinha provas, para ser condenado, nos Estados Unidos, então, por mais que depois, revisitassem o caso, olhassem uma coisa, que faltou, outra coisa, que faltou, essas coisas, que faltaram, não fazia de modo algum, tá, que ele fosse inocente, ou que Elizabeth fosse inocente, e uma coisa também, que por mais, que quem, enfim, conduziu as investigações, tenha sido inexperiente, ele contou, eu achei interessante, porque ele disse assim, como é que uma pessoa, ela vai mentir, né, por três vezes, ela vai assumir por três vezes, e ela vai dar a seguinte informação, tinha coisas que não batiam, por exemplo, tinha um depoimento dele, né, um dos depoimentos, que ele disse, que a mãe estaria de calça jeans, quando a mãe estava de hobby, lembrando, estamos falando de uma pessoa, muito inteligente, ele pode ter feito isso, já para futuramente rebater, caso ele fosse descoberto, isso acontece, tá, muitas pessoas, vêm com esse papo aí, não, fui eu, e assume, e dá informações falsas, porque não basta, só você assumir, uma situação não basta, você vai ser investigado, para saber se o que você está assumindo, tem realmente ali, alguma ligação, conversa, tem ali, alguma prova de que sim, tudo indica que foi você, porque pessoas podem, fazer o que ele disse, que estava fazendo, assumir uma coisa, que não foi você que fez, para proteger alguém, que você ama, então, de repente, essa coisa de dar também, uma descrição falsa, de como essas pessoas estavam, como por exemplo, a mãe, que estava de hobby, quando na verdade, ele disse, que estava de jeans, e isso foi usado, também no tribunal, fosse apenas aí, uma pista falsa, que ele deu para a polícia, para depois ele contestar, caso tivesse um julgamento, e ele era um cara, que ele pensava muito à frente, então, isso é uma coisa, que tem que ser bem, também pontuada, e ele estudou, muito esses processos, cada página, ele sabia, onde estava, cada linha, de cada coisa, o depoimento dele, dado, para aquele agente, aquele agente alemão, foi todo traduzido, para que, eles pediram, para que fosse traduzido, o Gerrit pediu, para que fosse traduzido, e ele leu, e tudo ali, estava igual, certinho ali, palco, que ele tinha contado, para o Gerrit, e aí, o que acontece, o Gerrit conta, e mostra também, porque tem uma fita, tudo isso a gente assiste, está meio que, em tempo real mesmo, como foi, todo o julgamento, tudo isso que eu contei, que eles disseram, é mostrado no tribunal, e aí, é o seguinte, tem uma parte, que eu achei interessante, que o Gerrit diz, que em uma das vezes, em que ele assumiu, ele chegou a perguntar, de um cachorro, aí, todo mundo achou estranho, eu até me perguntei, será que tinha cachorro, na família, só que não, parece que, quando ele sai da casa, ele teria, na pressa, acabou ali, acertando um cachorro, na estrada, e ele queria saber, se o cachorro, estava bem, o Gerrit virou, e falou assim, cara, você está confessando aqui, que você tirou a vida, de duas pessoas, e você está preocupando, com o que aconteceu, com o cachorro, e ele disse o seguinte, para o Gerrit, o cachorro, não me fez nada, então, o Gerrit diz o seguinte, eu acho, que para uma pessoa, que está inventando, uma história, são elementos demais, detalhes demais, que não fazem, ali, muito sentido, de você pensar, se você só está, inventando uma história, então, eu também, sinceramente, achei, um pouco demais, e ainda, uma sinalização, de virtude, que sempre cai bem, num tribunal, caso, seja bem usado, e os advogados, dele, fizeram um trabalho, maravilhoso, porque quase, tiraram ele, dessa situação, porém, a gente tem também, que dá a mão, a palmatória, quando a gente assiste, que a quantidade, de apontamentos, que ele mostra, ali, para os advogados, que ele, ali, parece, querer tomar frente, da situação, o problema, o problema, o problema, ali, é que eram, duas pessoas, muito manipuladoras, tanto ela, quanto ele, tá, então, você percebe, isso, o tempo todo, como eles querem, ser senhores de si, senhores da situação, mesmo se for, para ser condenado, e no caso dele, quando ele ouviu, o desprezo dela, por ele, aquilo, ligou ali, um alarme, e disse, não, eu vou provar, que foi ela, porque agora, ela vai se lascar, eu vou colocar ela lá, e ela vai responder, por isso aqui, porque eu fiz, por amor a ela, então, ela merece, ficar onde ela está, ele parecia, assim, ser o tipo de cara, que persegue, uma garota, quando ela termina, depois eles encontraram, cartas, correspondências, onde ela, está contando para ele, como é chato, insuportável, a vida dela, cartas do Natal, ele concordando, com ela, ela dizendo, se não tinha nada, relacionado a voodoo, alguma coisa assim, que eles pudessem fazer, para que, os pais ali, acabassem, sem vida, e tal, só que até então, é falado, no documentário, que isso, é uma coisa, de meio que de adolescente, que está com raiva, só que eu também concordo, tem coisas, que às vezes, você olha, a pessoa só está com raiva, está desabafando, está aumentando, a gente não sabe, como era o clima na casa, não necessariamente, isso pode ser verdade, acabou se tornando, e aí, a gente não sabe também, se se tornou, porque ele também, era uma pessoa ali, um pouco intensa, e que queria mostrar, para ela, de repente, uma força, ou um merecimento, um pertencimento, que muitas pessoas, apontavam ele ali, como sendo inferior a ela, e de repente, ele queria provar, para ela, que não, que ele era extremamente ali, forte, útil, e quando ela disse, aquelas palavras, de que seria interessante, né, vê-lo fazer isso, porque ela, deu uma inferiorizada nele, ali como coisa, essa coisinha aí, fazendo alguma coisa, com os meus pais, aquilo também, despertou muita raiva, a cara dele ali, disse, sabe, agora, assim, eu vou acabar, eu vou acabar, com isso aqui, eu vou sair daqui inocente, ela vai ficar presa, eu vou ficar assistindo ela, presa ali, então, tinha também, a briga de egos, e eles passaram, basicamente ali, juntos, toda a vida, toda a vida, por quê? Para se defender, ele precisava atacá-la, então, era uma coisa, que era viciante, tá, então, quando ele estava, para ser liberado, ela dá aquela entrevista, de que os dois tinham que ficar presos, então, eles passam ligados, a vida toda, e hoje, né, hoje, nos tempos atuais, depois de todos esses exames, e essas coisas, eles descartam também, a possibilidade de ter tido mais pessoas, então, teria ficado ali entre os dois, de repente, não apenas um dos dois, mas os dois, também tem outras coisas, que são levantadas, tem um investigador, ou era um policial, agora vocês me desculpem, tá, porque também não dá, para guardar tudo, é o seguinte, ele disse, que quando eles foram fazer, a revista da casa, ele tinha encontrado, umas fotos dela mesmo, exatamente assim, sem roupa, umas fotos muito estranhas, e também parece que ali, na parte das coisas da mãe dela, ele achou muito estranho, mas ele achou melhor ali, não falar nada, e parece, né, parece, que isso aí, era verdade, tá, que ela tinha, assim, passado por uma situação abusiva, ali, em relação, a mãe, isso fez com que vários policiais, ali, prestassem atenção, em tudo que eles encontraram, logo que eles encontraram o casal, e chegasse à conclusão, de que isso poderia, sim, acontecer, e também saiu ali, da boca da prima, né, a prima também comenta, que eles eram pessoas, que ela não, não duvidava, que isso poderia acontecer, então, era o máximo ali, que ela podia também falar, para não, enfim, não se comprometer, uma situação em que pessoas, não estão vivas, para se defender, eu achei até isso, de bom tom, mas também, não, para a própria polícia, não seria uma coisa, que eles não tinham percebido, que tinha alguma coisa estranha, não, eles tinham percebido, sim, por causa das fotos, e depois, no julgamento dele, ela teria assumido, que sim, que aconteceu, para onde mora a verdade, ninguém sabe, só jogando ali, no Google Maps, e vê, se aparece algum resultado, porque você não chega, a conclusão alguma, se você assistiu, você tem outra percepção, ou você quer adicionar coisas aqui, fique à vontade, não dá, para trazer, muitos detalhes, de quatro episódios, de uma hora, é muito tempo, mas fiquem à vontade, aí, caso queiram complementar, e se chegaram até o final, deixa a opinião de vocês, o que vocês acham, aí, que pode ter acontecido, eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui, eu desejo a todos vocês, um excelente meio de semana, super beijo, e até o próximo vídeo, fui!